Olá, sou a Patrícia Salviano e no vídeo de hoje vou apresentar para vocês uma composição autoral sobre essa estação linda, o outono. O outono já chegou enfim, por suas folhas caindo no jardim Vento para cá e para lá, folhaça baila Vento para cá e para lá, folhaça baila O outono já chegou enfim, por suas folhas caindo no jardim Vermelhinhas, laranjas, amarelas, conformos tu és O outono já chegou enfim, por suas folhas caindo no jardim Vento para cá e para lá, folhaça baila Vento para cá e para lá, folhaça baila A canção original do outono está em espanhol Eu compus ela no Chile, quando eu estava morando lá E me deparei pela primeira vez com essa estação tão especial que é o outono Num país onde as estações são bem definidas Então, quero compartilhar também essa canção na letra original em espanhol O outono já chegou enfim, por suas folhas caindo no jardim Vento para cá e para lá, folhas caindo no jardim Vento para cá e para lá, folhas caindo no jardim Viento viene, viento va Corras a bailar Dê o seu like E a gente se vê no próximo vídeo Tchau!